O poeta pega Quando cai, quando o Ivan cai Um sorriso por interesse Falta assunto, falta acesso Talento traduzido em cédula E a cédula trompa, a cédula mais sobe O poeta pega Quando cai, quando o Ivan cai A corte se oferta Ordem em promoção A prosa presa em papel de palma Música rara em liquidação E quando o nosso chegar Deixa desatar em nós Solta a praça presa, luz acesa Lá se dorme, solta em mim Eu sinto que sei que sou tanto bem maior Eu sinto que sei que sou tanto bem maior Eu sinto que sei que sou tanto bem maior Eu sinto que sei que sou tanto bem maior Pai 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 Quando cai Pai A porcentagem Eu venço Fim para dar Além do provado em papel Moeda Poesia O que tentou focear Esse fã O palhaço pena Quando cai O palhaço pena O palhaço pena O palhaço Meu museu em obras Obras em lina Atalhos, retalhos, sobras A matemática A arte em papel de pão Águia 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 E quando o nosso chegar Deixa desatar em nós Toda, 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 toda Já se abre o sol em mim Eu sinto que sei que sou da fé maior Eu sinto que sei que sou da fé maior Eu sinto que sei que sou da fé maior Eu sinto que sei que sou da fé maior Eu sinto que sei que sou da fé maior Eu sinto que sei que sou da fé maior Eu sinto que sei que sou da fé maior Eu sinto que sei que sou da fé maior Eu sinto que sei que sou da fé maior Eu sinto que sexo é um tanto bem maior Eu sinto que sexo é um tanto bem maior Eu sinto que sexo é um tanto bem maior